Oi amigas e amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus! E hoje eu vim com um vídeo muito legal que é comprinhas e antes de tudo eu quero pedir para você que está aí do outro lado me assistindo deixar um joinha, tá bom? Que é muito importante para o canal, para a divulgação. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho que fica bem aqui embaixo, tá? Para você receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Gente, eu fui no mercado atacadão e eu comprei algumas coisas com 100 reais, gente. É muito difícil a gente conseguir comprar bastante coisas com 100 reais e por isso achei esse vídeo muito interessante e eu vim postar aqui para vocês. Como eu sempre falo aqui para o meu marido, para a minha mãe, para a minha família, que nós brasileiros está cada vez mais difícil, né gente? No mercado está tudo subindo, cada vez mais. Cada mês que a gente vai, sobe um pouco mais. Então, geralmente com 100 reais não dá para comprar quase nada. E como eu sei que o mercado atacadão tem muitas coisas baratas, eu vim compartilhar com vocês. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo que eu fico muito, muito feliz com isso, tá bom? Então, bora para o vídeo. Vamos mostrar o que eu comprei com 100 reais. Gente, eu vou começar aqui pelo açúcar. Eu peguei 2kg de açúcar dessa marca aqui, Colombo. E esse é aquele açúcar cristal, eu gosto bastante dele. Eu acho que ele rende mais, dura mais. E eu paguei 3,19, ele era o mais em conta lá. Eu achei que o valor estava super bom. Aí, gente, eu peguei também esse requeijão aqui da Vigor, que estava na promoção, por 3,49. Gosto bastante dele. Peguei essa cartela de Danone da Itambé, que estava por 3,15. E esse daqui é morango com coco. Gente, vocês veem minha voz um pouco estranha, porque eu estou gripada. Então, por isso que minha voz está um pouco estranha, gente. E aí, eu peguei também essa margarina da Qualy, e estava por 2,19. Essa daqui é da pequena. Como eu já tenho uma aqui em casa, cheia, eu peguei mais uma, gente, de precaução, né? Vai que eu vou fazer um bolo, alguma coisa. Aí, quando for fazer, vai tudo. Aí, vai usar no pão, comer com alguma coisa, acaba, né, amigas e amigos. E eu peguei essa maionese Helmas, que estava 4,49. Achei que o valor estava até bom, gente, porque é difícil achar Helmas agora nesse preço. Peguei esse leite fermentado pra mim, que estava 0,99, da Frutap. Ele é 170 gramas. Peguei 2 danones, esse aqui de garrafinha, da Itambé também. Os dois é de mamão com laranja. E estava 1,45 cada um. Peguei esse leite condensado da Itambé, que estava 3,78. Peguei esse leite condensado da Marajuara, e estava por 2,49. Peguei o creme de leite, gente, que estava na promoção, ó. Peguei 2 cremes de leite, que estava 1,45. Estava um valor muito bom, né, amigas? Eu achei o preço do creme de leite, super compensou. Peguei um molho, desse aqui de tomate, só fruta, e a embalagem mudou, gente. Eu não sei se na cidade de vocês já mudou também, ou mudou faz tempo. Mas a embalagem só fruta não era essa. Eu achei que ficou linda, gente. Eu gosto muito desse molho. É bem temperado, e fica muito bom. E eu paguei R$0,89 nele. Aí eu peguei também queijo ralado. Peguei esse queijo ralado da Ipanema, que estava por R$2,29. É bem gostoso também. Peguei um refrigerante da Tiz, e peguei, gente, uma Coca-Cola de 2,5 litros, que já abri. Está lá na geladeira, já foi aberta. E a gente pagou quanto, Mora, na Coca? R$5,99. R$5,99. Já era, gente, porque está muito calor, a gente acabou tomando. Antes eu consegui gravar para vocês. Aí meu marido pegou duas caixinhas de leite da Italac. Estava por quanto, Mora? Estava 1 e com a leite com a mensagem. Leite integral. Estava R$2,59. R$2,59, amigas, o Italac. Aí eu peguei também uma coisa que eu estava querendo muito, gente. Mas aí eu não achava um valor bom em nenhum lugar. E eu achei que é esse sucrilhos da Nestlé. Ele é de churros, gente. Eu amo churros. Essa aqui é edição limitada. E estava por R$7,50. É 210 gramas. E aqui perto da minha casa, gente, nos mercados aqui, é R$12,00 um desse. É super caro. Como faz tempo que eu estava querendo comprar, gente, não achava nesse preço assim barato. Aí eu achei lá e peguei para mim ver se é gostoso mesmo. Se alguém já comprou, deixa aqui nos comentários para mim. Fala se gostou ou não, tá bom? Eu gosto muito do comentário de vocês. Aí, gente, peguei essa escova de dente da Sorriso e estava por R$2,19. Peguei esse filtro de café aqui da Brigitta, eu acho que é assim que fala, R$103,00 e vem em 30 unidades. E eu paguei nele R$1,89. Vou colocar aqui no cantinho. Peguei dois desse salgadinho aqui que é um pãozinho, né? Tipo uma torradinha, mas é uma delícia, gente. Eu sempre pego. Quem sempre assiste meus vídeos sabe que eu sempre pego deles. Desse daqui eu pego, tem de churrasco, tem de peito de peru, mas a gente gosta mais isso aqui de salame. E eu peguei dois, um para mim e para o marido. Saiu R$1,99 cada um. Deixa eu pegar aqui. Peguei um fardo de água, gente, da Minalba. Já até... Já tomamos um pouco, gente, de água. Essa Minalba aqui saiu por R$0,74, Namor. R$0,75. R$0,75. A unidade, eu peguei dois, já peguei o fardinho assim. Só que vai muito rápido, gente, a água. Aí quando não dá para mim comprar água lá, eu compro aqui perto de casa mesmo, que é o dobro do valor. Mas não dá para ficar sem água em casa, né, gente? Principalmente nesse calor. Agora, gente, eu vou mostrar as coisas de limpeza e higiene que eu comprei. Não foi muitas coisas, só apenas o que eu estou precisando mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Gente, eu peguei de higiene, é... Eu ia falar cotonete, né? Mas não é. Eu peguei esse pacote aqui de algodão. E estava por R$2,79. E ele vem em 50 gramas. Eu achei que vem bastante, gente. Bastante algodão no saquinho. Tinha de caixinha, mas estava bem mais caro e vinha só 25 gramas. Então, eu achei que compensou pegar esse saco aqui maior. Aí eu peguei esse sabonete, gente, para rosto, que é o Granado. É... Sabonete de glicerina. Gente, é maravilhoso para quem tem a pele oleosa. Até para quem tem o couro cabeludo oleoso também pode passar. Que ajuda muito no controle da oleosidade da pele, né? Nas espinhas, essas coisas. E... Eu gosto bastante de enxofre, mas não tinha, gente. Nunca acho de enxofre lá. Aí eu peguei esse de glicerina, que me ajuda muito, ó. É muito bom, gente. Ele é com óleo vegetal, glicerina pura, sem gordura animal. Ele é maravilhoso. E aqui, gente, tá como que a gente usa certinho, usa o diário dele. Ele é maravilhoso. Eu gosto bastante de usar ele. Não fico sem. E eu paguei quatro reais, gente. Ele subiu um pouco o valor dele. Mas como não dá para ficar sem, né? Foi quatro reais. peguei três sabonetes desse aqui da Johnson, que estava na promoção. Eu tenho ainda, gente, mas eu sempre faço assim. Sempre quando eu vejo promoção de sabonete, eu pego, mesmo eu tendo em casa. É... E estava 99 centavos cada um. Eu peguei os três de amêndoas, que é agente hidratante e estimula os sentidos. Peguei três. Peguei esse sabão de pedra aqui, da IP, neutro. Estava por 1,55 para me lavar a louça. E eu tenho alergia, gente. Eu não posso qualquer sabão. Apesar que eu amo sabão de soda, mas às vezes eu paro um pouco porque começa a dar alergia. Está até enrolando para falar, como sempre, né, amigas? E às vezes começa a dar alergia na mão, então aí eu volto a usar o neutro. É muito bom, gente. Tira bastante a gordura da roupa. Aí eu peguei também esse creme aqui sem enxágue. Essa é a primeira vez que eu uso da mutiação sem enxágue. Já uso creme de corpo. E eu peguei esse queratina efeito liso antifreeze. E estava por R$6,78, gente. E esse daqui é 300 ml. O cheiro é muito bom, né? Espero que seja bom com o cabelo também, né? Isso que importa. Mas o valor dele é bom também, gente. Eu gostei. Aí eu peguei esse desodorante aqui da Scala sem álcool evita manchas brancas e amarelas na roupa. Ele é bem cheiroso, gente. Eu paguei R$3,20. E lá o valor é muito bom. Perto aqui da minha casa ele custa muito mais que isso. Então eu sempre pego. Ele é ótimo, não me dá alergia. É bom e barato. Aí eu peguei um creme também pra corpo que eu tava precisando. Gente, creme pra corpo aqui dura muito porque só eu e meu marido. Então dura um mês, dois meses um creme. Principalmente se o creme for grande. Eu tava usando o creme de corpo dessa marca aqui, Multiação. Aí eu resolvi trocar pelo Scala. Achei ele bem cheiroso. Esse aqui é flor de lavanda e tava por R$4,95. Esse potão aqui de 500ml. Aí, gente, eu peguei dois detergentes desse aqui de limão pra mim. Dá-me no ano. E cada um saiu por R$1,19. E peguei um bom ar, gente, que eu não consigo ficar sem bom ar aqui em casa. Eu gosto bastante. Até depois que eu limpo a casa, eu gosto de espirrar na cortina do quarto, da cozinha. Eu acho que a casa fica bem cheirosa. E esse daqui da Arpi, que eu nunca tinha pegado. E esse daqui é fraganças tridimensional. Acredito que seja de frutas vermelhas, alguma coisa assim. E tava na promoção por R$5,90. Achei que o valor tava ótimo, gente. Aqui também, parte de casa é muito caro. E esse daqui é de 360ml. Gente, então foi essas coisas que eu comprei com R$100. Na realidade, deu R$100 e pouquinho. R$104,00, né amor? R$104,00, mas eu redondei pra R$100,00. Porque tá bem próximo, né gente? Praticamente R$100,00. O que vocês acharam? Vocês acharam que foi bastante coisa? Eu achei que eu comprei até bastante coisa, amigas. Porque eu peguei bastante coisas pra higiene, alguma coisinha de limpeza. E comprei coisas que eu estava precisando, né? Então valeu a pena. Ah, gente, já estava esquecendo, né? Olha, estava esquecendo da minha tinta de cabelo. Peguei essa tinta também da Embeleze que tava R$7,50. Eu peguei esse loiro claro aqui, gente. Mas nunca fica loiro claro no meu cabelo. porque eu não descolor não descolorir meu cabelo. Eu nunca faço isso. Então eu já passo a tinta, daí fica um loiro mais escurinho. Fica muito bom. Acaba R$7,50 essa da Embeleze Max Tom. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Tchau! Tchau!